Salve galera, e aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu trouxe esse vídeo aqui pra falar sobre essa mudança de nome que teve aqui no canal Mudança de banner, mudança de tudo Antigamente o canal se chamava Dudu Beteiro com a Galera Eu mudei o nome pra Biano Beteiro O canal Dudu Beteiro com a Galera, pra quem lembra, lá atrás Era um canal onde a gente trazia vídeos de Minecraft e outros jogos Porém não deu muito certo, porque o nosso foco sempre precisa ser o canal principal E a ideia também era trazer vídeos de outros jogos nele Nós começamos a trazer vídeos de outros jogos no canal principal Afinal de contas agora começamos com Brawl Stars Tem alguns vídeos de Fortnite, assim que o Dudu tiver mais novidades dentro do Fortnite A gente vai gravar também, vamos trazer E tem vários outros jogos que a gente pode estar trazendo lá no canal principal Aí, de um tempo pra cá, eu comecei a fazer lives na StreamCraft Aqui na descrição do vídeo tem o nosso canal na StreamCraft Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso Aí eu comecei a fazer lives na StreamCraft E também no Dudu Beteiro com a Galera ao mesmo tempo Porém, galera, quem faz as lives sou eu Não é o Dudu que fica na frente da webcam Sou eu quem faço, porque o Dudu precisa sair pra brincar com o Rafa E eu consigo dar mais atenção pra galera Afinal de contas aqui a gente tem dois monitores Eu tô sempre vendo comentários e tudo mais Aí tinha algumas pessoas que entravam na live no YouTube Aí era o Biano que tava na webcam e já começava a brigar comigo Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Por que o Biano tá aí? Tal, 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 pá, pá, pá Aquele esquema todo lá Aí, galera, eu resolvi mudar o nome desse canal pra Biano Beteiro E o que vai acontecer aqui nesse canal, pessoal? A gente faz as lives na StreamCraft E o que acontece nas lives de Fortnite E eu vou ver se eu trago outros jogos também Eu vou tá trazendo vídeos aqui nesse canal, pessoal Hoje em dia eu vou tá trazendo vídeos terça, quinta e sábado, seis da tarde Quer participar dos vídeos? Quer aparecer nos vídeos aqui? Vem pras nossas lives na StreamCraft O link tá aqui na descrição Então clica ali Segue a gente na StreamCraft Hoje em dia a gente tá fazendo live de segunda a sábado, às seis e meia da tarde Segunda, quarta e sexta é Fortnite Terça, quinta e sábado é Roblox Então, galera, quer jogar com a gente? É só vir pra cá e jogar, se divertir com a gente aí, curtir com a gente Beleza, pessoal? Nada demais muda por aqui Antigamente eu trazia vlogs da família aqui No Dudu Beteiro com a galera E eu vou continuar agora, eu tenho mais liberdade ainda Pra trazer vlogs da nossa família A gente passeando, a gente fazendo alguma coisa diferente Alguma coisa assim Eu vou tá trazendo vídeos e vou tá postando aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade Espero que vocês gostem de vir pras lives, que vocês apoiem Deus abençoe aí, quem puder tá apoiando Quem tiver com a gente, quem gosta da gente, quiser tá acompanhando Beleza, galerinha? Fica com Deus aí E é isso aí, tchau, tchau Valeu, seus cheiros!